Como vai, amiguinho, como vai? Da nossa amizade nunca sai Faremos o possível para sermos bons amigos Como vai, amiguinho, como vai? Como vai, professora, como vai? Da nossa amizade nunca sai Faremos o possível para sermos bons amigos Como vai, professora, como vai? Como vai, amiguinho, como vai? Da nossa amizade nunca sai Faremos o possível para sermos bons amigos Como vai, amiguinho, como vai? Como vai, professora, como vai? Da nossa amizade nunca sai Faremos o possível para sermos bons amigos Como vai, professora, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos Faremos o possível para sermos bons amigos Faremos o possível para sermos bons amigos